Eu tava tão carente, eu tava ali sozinha E você apareceu, toda bronzeada, pronta pra ser minha Mas você não entendeu Ousava em me falar de amor Nem vem, não pira Meu cheiro no seu cobertor Eu sei, instiga Ousava em me chamar de amor Nem vem, não pira Meu cheiro no seu cobertor Eu sei, instiga O silêncio vai falar É só parar de pensar Com magia a gente pode se encontrar Deixar o beat nos levar É só uma lenda que depois cê vai contar Eu e você, o silêncio e o mar Deixa, vem te levar Deixa, deixa, deixa Ousava em me falar de amor Nem vem, não pira Meu cheiro no seu cobertor Eu sei, instiga Que ousadia, que ousadia, hein Que ousadia, hein Eu não sou seu bem Ousava em me chamar de amor Você nem sabe quem eu sou Você nem sabe quem eu sou Eu só sei que eu não sou Seu amor